Então vai o Chico, o Chico tá aberto Aqueles caras que hoje, cara a cara da vida real As regras são as seguintes Temos duas arquibancadas com gêmeos idênticos espelhados para os dois jogadores O jogo começa com cada jogador escolhendo uma pessoa Então cada desafiante faz perguntas para o seu oponente sobre quem eles escolheram Mas as respostas só podem ser sim ou não Com essas informações, os dois competidores vão eliminando as opções Para descobrir quem foi o escolhido pelo seu adversário Tá de bom áudio aí, galera? Ganha Boa sorte, tá, meu querido? Obrigado, querido A mãozinha anda na tela Não tem como você acerta isso aqui, tá? Que vez eu escolher o quê? Legal, tá bom, uma coisa a mais, né? Agora, Pig, por favor, baixa a caroça Baixa na câmera Boa sorte para geral e que eu vença no final Eu começo Não, não, eu já comecei Para o ímpar daqui Não, não começa a inventar a regra não, cara Sim Boa sorte Ganha aí, otário Botou depois, mais uma vez Não, 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 já perdeu, cara Cara, o Pig tenta roubar até no Paroímpa, né, cara? É loucura Já vou começar seguro, filtrando uma galera aqui, pressionando para que você erre cedo E minha pergunta é, você poderia considerar essa pessoa escolhida muito fã de esporte? Não, o Ramon já foi para o esporte na primeira, tá? Não Aí o Pig falou que não Ele é, ele julgou Ele julgou que ela não faz esporte Vai tirar mais alguém? Vou É, Jarlito, você também não me aparenta ser uma pessoa que curte muito esporte, então, por favor E aí, filhão, passei? Não, agora eu tô safe, tô safe, por enquanto eu tô safe Então, Ramon, teu personagem 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 Não Agora eu não sei o que eu tiro Valisse Santana, por favor Eu tiro vocês Queiroz também É isso que eu fiz, eu acho que eu fiz merda, é para tirar outras pessoas Não, aí o problema é teu A pessoa escolhida, apiguisada, você poderia considerar uma fã de Taylor Swift? Difícil, é assim Acho que não Pode sair, você com certeza é fã pra cara Tá rindo aí, mas tu nunca tem uma carinha, Valisse Machado, tu gosta, cara Tu nada É mais difícil que parece, né, filho? Pra mim tá tranquilão, irmão Tá difícil pra você? Só pergunta a boca Tá difícil pra você? Não anda Segue Seu personagem é cachaceiro? Eu acho que sim Me quebrou Ribeiro Não tem cara que toma uma zinha, não Que risse, cara Que risse, tirou o Mengão Tirou o Mengudo, filho Ruiz, eu acho que você não entorna Pode sair, por favor Por enquanto é só Por enquanto é só? É Um show sertanejo Sim Você teria a chance de encontrar essa pessoa lá? Boa pergunta Sim O Ribeiro, rala Duvido, o Ribeiro é o maior fã de Lua Santana, otário Queiroz, também pode meter o pé Ah, tá brincando, né? Tá bom, vai lá Era a tua escolha, não era? Não Já dá Na próxima rodada eu já chuto, tá? Só pra você ficar ciente De boa, põe Pensando que vou perguntar Tu acha que teu personagem é... Gosta de sair de noite? Cara, que pergunta de merda Sim Eu posso eliminar ninguém? Eu posso eliminar alguém? Pode Então eu vou eliminar ninguém, não Ninguém? Então por que tu perguntou essa merda? Porque eu esperava outra resposta, né, animal? Se você tivesse que sair na porrada Ah, até malandro Com a pessoa que você escolheu Você acha que você ganharia ou perderia? Era assim ou não? Perdão, você ganharia? Sim Sai, Valício Sai daí Tá bom isso, mano Tu acha que teu personagem pratica algum esporte? E aí, pai? Sim Sim? Machado Infelizmente A carinha de sedentário Que isso? Chamou a carinha de galizagem? Já é lito também, pai Tá bom Tá bom É pior que jogando mal assim Ele não tirou a pessoa errada ainda Sim O cerco vai fechando Fica pior ainda Cara, eu sei quem você escolheu Quem? Você escolheu o Figueira É isso? Filha da p*** Cara, é gênio Ramon Filha da p*** O bicho acertou de primeira, viado Você escolheu quem? Já pode falar? Pode falar, gana Calma aí Você escolheu a Viana? Não Você escolheu quem? Eu já eliminei? Não Não? Então a Desce É a Desce Vitória Humilhado Humilhado Ramon humilhou o Pigueira Mas era um fácil Segunda rodada do cara a cara Aqueles caras Do meu lado direito Francisco Moedas Eu tentei Ser moleque com você Eu tentei Porra, de novo esse cara Esse aí comprou Os caras do programa Tu lembra assim De alguma vitória marcante Em São Francisco? Todas que a gente jogou contra Em competitivos online Para você então É favorável O retrospecto? Completamente Ainda mais que o psicológico dele é fraco É, mas assim Para quem não sabe A galera aqui A gente tem um negócio Do tento e tem um psicológico Meio abalado Você tem que estar do meu lado Eu tô, então Eu quero você solto o Maci Então eu tô solto O que acha? Cadê? Cadê a postura de campeão? Cadê? Cadê? Alarobi Tu já tá com o teu escolhido? Sim, senhor Francisco Mostra pra câmera Muito boa sorte, querido Que vença o melhor Fica par ou ímpar, irmão Quero a justiça aqui Não, escolhe Você quer par ou ímpar Ah, tá Eu quero par Eu quero ímpar 3, 2, 1 Já ganhei a primeira Meu irmão A pergunta é a seguinte Francisco Se tu sai no soco Com essa pessoa Você perde ou você ganha? É um jogo de sim ou não E a resposta É sim Então você ganha Eu já dei a minha resposta Não, 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 não Chico tá certo Chico tá certo Você é Marcelo É muito burro A pessoa que você escolheu Na aparência dela Claramente é um morador do Rio de Janeiro Claramente é um morador do Rio de Janeiro, mano Com todo o respeito Charlite Você já pode ir Né? Vamos também aqui De repente Tira mais Francisco Tira mais Eu vou tirar também o Filgueiras Eu vou tirar também o Filgueiras Errou 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 de primeira Não viu não, Francisco Não viu, né Não viu, legal Então, meu camarada Queiroz Pode, por favor Você fez isso só pra tirar uma pessoa, né Foi o que deu pra pensar no momento Então, eu vou fazer uma equivalência a você, meu amigo Essa pessoa assiste a Ana Maria Braga? Que moleque sujo, cara É uma pergunta complicada, né Eu diria que... Que não Então, por favor, Queiroz O queiroz assiste aí, é foda Aí foi foda Tem Tem Tem, foi foda Queiroz 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 Meu Deus Meu Deus Eu Eu Já perdi agora Que ele tirou Não Eu fico com esse meu time aqui Que pode ter uma pessoa lá na manhã Tá bom A pessoa que você escolheu, Marcelo Ela pode ter Ó Pela aparência dela Repetido de ano No colégio Cara, eu vou falar que é sim, mano Você vai falar que é sim? Sim E o público vai estar comigo Valissa Que isso, gente Você tinha certa dificuldade Em física Piana Fortuna Uma das primeiras Do colégio Mas a cara com certeza Emana aí Ribeiro dedicado Santana também Ei, Santana Ei, Santana Pelona Ela tem cara De ser monogâmica Tentando entrar na mente Do Chico Das maneiras mais absurdas possíveis Marcelo Isso não quer dizer nada De repente você tá brincando Com a pessoa errada, Marcelo O que que foi? Eu acho que Ele Ele? Opa, obrigado, querido Ele, Francístico Você é uma merda Nesse jogo, moleque Cara, é difícil Essa pergunta também, né Óbvio É igual Repetido de ano, né Eu acho que ele tem cara De ser monogâmica Então eu já vou pedir Pra cesteiro Vai curtir Um namorador Desse também Bora O Chico falou ele Ele deveria tirar Todas as mulheres De cara já Verdade Cara, eu vou tirar O machado também, mano Ai, o caralho O cara é muito burro O viado Nesse momento Com esse ar no 17 Essa pessoa Pelas roupas Que ela tá usando Pode tá com frio Na canela, Marcelo Posso ir até você Pra enxergar, tá Porque eu não consigo Enxergar daqui Ok É, deixa eu pensar, Francisco Ela tá com frio Na canela Eu vou tirar só alguma Santana Canelas quentes Pode sair Seu round, Marcelo Essa pessoa Ela parece ser Mais inteligente Que o Pig Vai tirar ninguém Continua Então, diretor Que tinha oferecido Eu te peço Uma interpretação De repente Da pessoa escolhida Vou tocar Uma bola de beisebol Na tua cara Tá bom Uma interpretação simples Tá bom Ribeiro Ah, é loucura Por isso que eu quero dizer Eu escolho o Ribeiro Tá bom Por favor, Ribeiro Minha pergunta agora A sua pessoa Ela tem um pé Que 10 centímetros Que isso, gente O que tá acontecendo aqui É sempre o Maciel Com o p***, cara Eu não aguento mais Que desagradável De imaginar isso, brother Me desculpa Escolhido Eu acho que Não Santana, vai embora Pergunta horrível, cara Pô, ele deve ter Ele deve ter Mas é É o segundo aí, irmão Fora da história O cara falou ele O filho da p*** Expulsou todos os caras Do esquema E deixou duas muleias Vai ser burro No inferno, viado Segundo aí Desce E fortuna Eu não acredito São vocês, por favor E eu desejo A volta dele Famoso nos anos 80 Potente O Santana Famoso Não faço ideia Se esse cara É dos anos 80 E eu não sou No Gustavo Lima Pela cara Não É, Viana, por favor Gente, olha o seguinte Eu vou resolver Esse troço aqui Tava tomando P*** Tem que bater palma Tem que bater palma É o pior Do jogo de cara a cara Que eu vi na minha vida Pô, mas eu não sabia Onde lá Eu tive que intervir O que vocês veem Os imbecis Que prometeram Um jogo maravilhoso De estudo De lente O caralho Entregaram essa P*** E o que eu vou ter Que fazer agora Eu vou ter que chamar Cinco pessoas de volta Pra dar uma chance De vocês acertarem Beleza Pode ser assim Pode vir Então Ribeiro Do Maciel Pro Maciel Também volta Yarlit Valissa Filgueiras e Machado Pro Maciel Para o lado do Chico Vai voltar Cesteiro Queiroz Volta Valissa Filgueiras Pode ser o Yarlit Também Boa sorte Boa sorte Os dois Que vença o melhor Ó Só vou te botar Uma pressãozinha Eu já sei quem é Tá bom Minha próxima vai acertar E você vai perder Então ou você acerta agora Ou tu vai perder Fica à vontade Fica à vontade Vambora Beleza Legal Então aqui com um taco Demorou 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 Por isso que você falou Tive que ouvir O pior jogador Mas ele acertou A 3 Seria o último round Depois de uma vitória Incrível minha Sobre Francisco Do meu lado vermelho Ele A lenda O gênio Guilherme Beltrão Esse é um grito de desespero Esse é um grito aprisionado Dos meus gêmeos desse lado aqui Que não ganharam uma ainda E eu vou tentar quebrar essa mácula O velho O velho O velho tem personalidade Não dá pra negar isso A minha gangue tá ensaiada Quer falar alguma coisa pro Beltrão? Gostaria muito de completar essa frase Mas eu vou vencer Velhote Agora eu quero saber Quem você vai escolher Então Beltrão, por favor Beleza Mostra pra câmera Câmera pegou? Tudo check? Fortuna Ela é rica, tropa Ela é rica Por favor, Beltrão Você Velhote Cabeças pra baixo Ah, ele Beleza Joga pra mim Joga pra câmera Ah, deu a porra Os dois escolheram a mesma Beleza Beltrão, tranquilo Devo estar tranquilo Que comecem os jogos Bom, primeiros mais velhos, né? Por favor, querido Então vamos começar aqui Essa pessoa Ela pula mais corda que o Ramon Eu tenho a impressão que não Perfeito Galite Infelizmente Você Vai ter que ir embora Com a sua Agora que eu vi o chinelaço dele Absurdo Não pula mais corda Ramon Ruiz também Porque o Ramon é muito atleta Tá? Não tô desmerecendo Ele vai tirar fortuna Sem certeza, quer ver? Fortuna também Já errou Ele fugiu agora, viu? Não foi, gente Pelo sobrenome Das pessoas Que você tá vendo aqui A pessoa que escolheste Tem nome Tem o sobrenome De funcionário De repartição pública Boa pergunta Aqui para Sempre esse velho Sai de primeira Filgueiras é foda Filgueiras é foda Filgueiras é foda Filgueiras é foda Quem mais Peraí Desce Desce Desculpa Desce Aí, não. Aí, acabou. Aí, acabou. Você não vai jogar três horas de LOL, por favor. Desci, por favor, também. Moleque, se ele conseguir mesmo com o velho roubando... Vai ser gênio. Essa pessoa, ela passa mais tempo arrumando o cabelo pra sair do que o Marcial pra vir pra cá gravar? Sim, o Marcial não tem quase cabelo, né? Tá. Então, Santana e Valissa... E o Queirota, de boné. Fico por aqui, meu consagrado. Vou fazer uma pergunta extremamente específica, tá? O alimento Nhoque da Fortuna lembra alguma participante que você escolheu? Você não queria uma Calibre 12 aqui na minha cara e atirar, queimar roupa? Você responde, velho! Sim ou não, irmão? Sim. Gente... Não, não, não é só vez ainda. Não, eu tô tirando todo mundo, pô. Deixando só a Fortuna, por favor. Pregou. Filha da puta! Eu falei que eu ia decepcionar vocês, meu time vermelho. Eu falei que eu não ia decepcionar vocês. Cairei atirando. Perfeito. Tô tremendo, velho. Você escolheu... O Ribeiro. Não! Sério? Não, sério. Não, perdi, né? Errou. Não acreditei no Flamengo aí. Não escolha. Tchau! É a Fortuna. O velho botou pra ferrar, ladrão. Ó, videoaula, se alguém quiser depois... Me agradeça. Vem cá, me abraça, todo mundo velho, né? Botou pra quebrar, velho. Todo mundo é absurdo. Ó, velho, é justo. No próximo vídeo aí, vota o trailer aí. Ganhei a última que vale. O time vermelho ganhou e vai! Valeu! Já tava palmeando a reação dela aqui pra ver se ela já entregou. Quem é o ex dela? Não tem coisa, Marinho, né? Espero que não. Espero que não. Pô, teve um olhar ali, viu o olhar ali. Se tiver algum sentimento...